Existe esse NPC no Bloxfruits que a cada duas horas a gente pode roletar uma fruta aleatória. Aqui tem chance de vir literalmente qualquer fruta. Desde uma Bomb, que é a pior fruta do jogo, até uma Dragon, que é a melhor fruta do jogo. Só que tem um pequeno problema. Você só pode pegar uma a cada duas horas. Então, por isso, eu decidi criar a minha roleta no Bloxfruits. E basicamente hoje, a cada boss que a gente derrotar, a gente vai escolher uma fruta aleatória. Na verdade, a nossa roleta. Então, já vamos começar, vamos girar a nossa primeira. Estão todas as frutas aqui e a gente vai com a Diamond. A primeira fruta contra o primeiro boss que a gente vai usar vai ser a Diamond. Oi, essa é a parte mais triste. Eu vou ter que... Mano, será que eu tenho a Diamond? Ah, eu tenho. Eu acho que basicamente eu tenho todas as frutas. Mas o que mais vai doer meu coração, mano, é ter que trocar tipo uma Soul por uma Diamond. Enfim, vale lembrar que existem algumas regras. Primeiro, eu só posso utilizar a fruta. Eu não posso usar estilo de luta. Eu posso usar aqui os itens, enfim. Mas eu não posso utilizar o estilo de luta. E outra coisa, se eu perder, o vídeo acaba. Só que, mano, se eu perder, eu basicamente vou sortear Robux pra você que tá assistindo aí. Então, mano, fica ligado aí. E eu acredito que vocês vão torcer contra aí. Porque se eu morrer, eu vou sortear 10 mil Robux. Então, vamos à batalha. Pelo menos uma fruta não tão boa com o boss não tão forte, né? Mas, cara, a Diamond, ela até que é legal. Ela, tipo, deixa a gente desse jeito. Bom, vamos lá, mano. O primeiro ataque dela é esse ataque. O ataque cintilante. Depois é a névoa de diamante. Que eu acho que tinha que dar uma segurada, né? E o outro é esse que faz um brilhinho. Meu Deus, eu tô vendo que essa batalha aqui vai ser longa. Toma. Ai, 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 Stony. Você tá achando que vai fazer alguma coisa contra mim logo eu? Ó. Ó, esse ataque aqui até que dá dano, hein, velho? Ó, o Stony, eu não... Tipo assim, eu nem tenho tanto medo. Porque o Stony, mano, ele é bem tranquilo. Eu posso desencostar, encostar de novo. Ai, ai, mano, que da hora, velho. Dá pra gente dar uma lopradinha com ele aqui, ó. Esse ataque, tipo assim, eu acho ele muito forte, velho. Acho ele muito legal. Só que, né, acaba sendo uma fruta que demora pra ter os ataques de novo. Ai, eu desencostei sem querer. Bom, nossa senhora. Cara, eu queria ver quem que é o... O Diamond no... No One Piece. Deve ser algo bem interessante. Mas vamos lá. Continua aqui. A gente não vai desistir, não é mesmo? A gente é uma pessoa de... De... De foco, força e fé e determinação. Bom, vamos lá. Toma. Ai, não! Esqueci que tem que segurar! Ai, mano, que tristeza, velho. Pô, deixa eu ver quanto de dano eu tomo. Nossa, tipo... Meu, eu não tomo quase nada de dano utilizando o... A habilidade da... Do Sharkman. Que doideira, cara. Vamos lá. Você não é palio pra mim, não! Mano, isso aqui vai dar ruim, família. Vai dar ruim, mano. Eu tô... Eu tô, tipo... Desenconstrando... Desen... Desenconstrando... Não sei a palavra certa, mas eu tô tirando... Desativando toda hora, cara. Isso não tá legal, não. Mano, eu queria poder usar um encheiro de luta, velho. Tá, mas não é esse o desafio, João. Não é esse o desafio. Querer não é poder. É que, mano, eu confundo o meu X com o meu Z, cara. Eu não tô bem. Eu não tô legal, né? Pra tá confundindo com isso, né? A situação tá um pouco crítica. Toma. Você tá achando que você tá mexendo com quem? Story, desculpa, cara. Desculpa, mas tudo... Tudo faz parte, mano. Toma. Tá achando que você tá mexendo com quem, meu parceiro? Tu não sabe com quem tu tá mexendo. Toma. Toma. Cara, nem pra poder fazer alguma coisa. Sei lá. O pior é que pode vir uma Light, uma Ice, com os bosses que eu não vou poder nem bater. Não vou nem poder fazer nada, mas, ó... Basicamente, gente, só falta mais um ataque e o Stone já vai de base. Agora eu quero saber qual será a nossa próxima fruta. E, mano, vale lembrar que agora, ó, eu já vou remover a Diamond porque ela já não mais está presente entre a gente e vou girar novamente. Então eu vou fazer isso com todas as frutas, tá ligado? Smoke. E agora o nosso próximo, nosso próximo boss está ali dentro. Almirante Kilo. Cara, eu tô na dúvida. Será que é aquilo? Será que eu não tô trocando? Enfim, se eu tô trocando, eu tô indo pro mais difícil com uma fruta pior, né, mano? Enfim, vamos ativar aqui o nosso hackzão. E vamos de dale. Cara, pior que eu nem ativei o hack da outra vez. E, velho, eu tô fazendo uma série com a Laura e, basicamente, nessa série eu tô usando a... A fumaça. Então, tipo assim, eu sei mais ou menos o que os ataques dela estão fazendo. E, cara, ela não é uma fruta, tipo, boa, tá ligado? Né? Fazer o quê? A gente tem que conviver com ela. Ela não dá dano algum, tá ligado? Ela é uma logia. Uma logia barata. Mas, assim, ela não dá dano pra nada, tá ligado? É triste. É triste. Mas a gente vai ter que, tipo, ficar passando a batalha desse jeito, cara. Eu não vejo tantos problemas. Pra ser bem sincero, eu tenho a preocupação contra alguns outros bosses. Que, no caso, a gente tem o Beautiful, que é um boss complicado. O Elefante eu não considero ele tão complicado. Eu acho que o que eu mais me preocupo é o Beautiful. E eu quero ter a sorte de pegar uma fruta que, tipo assim, seja boa pra eu poder estar usando contra ele. Tipo, uma fruta que dê dano, que tenha bastante habilidade e tal. Porque, se continuar desse jeito assim, mano, tá de boa. Agora eu tô com muito medo de ter trocado os bosses. Mas eu acho que não, né? 100, 500... É, se eu troquei, mano, eu acho que vai ser pior pra mim. Porque esse aqui, tipo assim, mano, é mais forte, dá mais dano. Enfim. É que eu tô com a cabeça que na Hydra é depois. Eu acho que eu troquei mesmo. Mas tudo bem, né, João? Ah, isso não vai interferir tanto nas ordens dos negócios. Eu queria, tipo, ir por ordem certinho. Mas tudo bem. Ó, esse ataquezinho é o que dá mais dano. Cara, será que ainda vai existir em um mundo em que teremos o despertar da Smoke? Eu não sei como é que o Smoker, que é o usuário dela no One Piece, como é que ele tá, mano. Tipo assim, eu gostei dele. Ele tem um jeitão, tipo, pá, marrento e tal. Mas ele parece ser um cara da hora, tá ligado? E parece que ele vai cuidar bastante do Luffy, eu acho, tipo, acho, né? Ou parece que ele vai ser, tipo, a equipe Rocket tentando pegar os Pokémon do Ash, mano. Vão tentar toda hora e não vão conseguir nada. Mano. Ai, ela conseguiu cancelar meu ataque, véi. Nossa, tá difícil, hein? Minha vontade é bater nela. Mas eu não posso, mano. Mas eu não posso. Toma. Ó, já tá com metade da vida. Já é um avanço. Eita, desviei na hora. Tá. Esse aqui não tem como desviar, não. Nossa, ela consegue, tipo, usar o ataque no meio do negócio. Mano, o que eu acho mais engraçado é que nesses desafios nunca vem a Dragon, né? Ai, ai, eu acho impressionante, né? Tipo, nem pra ver uma fruta, tipo, ferozona, uma fruta boa, sei lá. Algo que nos... Nossa Senhora, mano. O bicho me bate no meio da minha habilidade, aí não tem como correr, véi. Aí não tem como correr. Ai. Nossa Senhora. Toma. Joguei longe. Nossa Senhora, veio voando. Cara, as habilidades da Smoke funcionam de longe. É só eu ficar fazendo isso. É só eu ficar fazendo isso. Ó, só essa daqui que é mais arriscada, né? Ó lá, mas ó, de onde que pega? Tá, beleza. Esquivei. Tá tranquilo. Ok, esse ataque eu posso usar, tipo, quando eu tiver com a minha habilidade da minha raça. Ah, falta pouco. Tô quase finalizando. Vai ser menos um. Menos um pra contar a história. Toma. Mano, aquele negócio, filho. Se você vacilar aqui, você perde o desafio, mano. Não vai achando que o negócio já tá ganho, não. Então, se eu vacilar aqui, já era. Cara, isso aqui tá diferente. Tá. Beleza, beleza. Tudo certo. Nossa, falta um peteleco, mano. Um peteleco. E já era. Nossa, a gente fica... Mano, a Smoke necessita. Se ela quiser... Se o pessoal quer, tipo, que a gente use a Smoke, eles necessitam pelo menos alguma coisa, mano. Ela uma V2, sei lá, velho. Porque desse jeito não dá. Ela dá pouquíssimo dano. Tipo, se até a Sandy ganhou uma V2, né, mano? A gente pode sonhar, né? Pode sonhar. Eu não sei se, tipo, mano, tem gente aí que, tipo, curte e fala, Nossa, mano, a Smoke aí, pá, gosto pra caramba. Não sei, queria saber a opinião de vocês. Nossa, não derrotamos. Vai ser agora, vai ser agora. Perfeito, mano. Mais um. E vamos ver qual vai ser a próxima fruta. E a fruta da vez será... Magma. 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 Essa aqui foi um presente, mano. Essa aqui... Nossa, o que ela tá fazendo lá? Ah, realmente, né? Ela é um pouquinho mais fraca e eu acabei... Enfim. Né? É... Cara, a magma é uma boa, velho. Ó, posso chegar aqui, ó. Toma. Toma. Nossa, a magma, gente, tipo assim, caiu do céu, velho. Porque a magma, até o voo dá dano, velho. Vem cá, fica no fogo. Essa daqui a gente já sabe como é que é, mano. É só deixar eles no fogo. Só deixar aqui, ó. Vem pra cá, volta pra cá. Foi longe. Nossa, mano. Esse aqui vai ser a maior surra, velho. Meu Deus, não vai dar nem tempo. Eu nem sei qual que é o nome dela, mano. Eu só falo pra derrotar o boss da Hydra. Aí, quando eu tô com a rapaziada, a rapaziada vem, mano. Desse jeito, velho. Toma. Tá, beleza. Meu, que de boa, velho. Na boa. Cara, muito suave. Quantos minutos demorou pra derrotar? Vou demorar pra derrotar? Vou demorar pra derrotar. Nossa, não vai dar nem dois minutos, velho. Nossa, não vai dar nem dois minutos. Eu acabei de perceber agora que eu gravei a magma com a tela esticada. Prometo que isso não vai acontecer de novo. Mas eu já removi ela aqui. E vamos girar a próxima. Essa é pra enfrentar o elefante. A Venom. What? Beleza. Aí eu gostei, mano. Vambora. Eu precisava seriamente em continuar com essa sorte, velho. Porque o problema maior tá no próximo, né, mano? O próximo vocês sabem que é o Beautiful. O elefante nem é tão maior dos problemas, né, mano? Eu tô preocupado também com a Big Mom, mano. A Big Mom também é complicadinha. Mas vamos lá, mano. Já vamos aqui, ó. Se transformar. Já vamos aqui, ó. Ah, moleque. Coisa linda, papai. Eu só... Nossa, mano. Dá muito dano isso aqui, né, família? Nossa Senhora. Será que eu consigo derrotar o elefante num combo? Nossa, eu tenho que ativar o Haki, né, velho? Toma. Vamos transformar. Toma. Toma. Nossa Senhora. Ele tá me dando nem dano, velho. Nossa, se eu... Se eu ficar moscando, ele vai me matar. Se eu ficar brincando... Tá, tô acertando ele no escuro, velho. Tá, vamos lá. Beleza. Tá. Tá, agora eu já não posso mais ficar brincando, porque a minha habilidade acabou. Beleza. Tá, acertei. Desviei. Ok. Confesso que eu fiquei um pouco tenso, família. Nossa, perdi... Perdi a habilidade mais forte, velho. Tá, posso usar aqui já. E toma, ele. Não, sai fora, elefante. Tá, tiro nocivo. E... Adagas venenosas. Eu acho que já fui pra vala, velho. Já foi mais um. Nossa Senhora, a gente tá perto, mano. Falta só mais dois. Gente, agora é o momento mais derradeiro. Eu preciso de uma fruta boa. Eu só peço uma fruta boa. Ai, será que eu posso olhar? Eu já direi. Ice. 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 Não é ruim, mas também não é melhor. Mas é uma Ice. E eu tenho ela V2. Mano, parece até brincadeira, mas, cara... Alguém droppou uma Ice aqui, velho. Tipo, mano, qual que é a probabilidade disso acontecer, mano? Ai, ai, velho. As coisas tá tudo pra me ajudar, né, mano? Não é possível. Bom, essa daqui é a Ice V2. Ela é uma fruta bem legal. Tipo, eu gosto dela. Tanto que vocês podem ver que a minha Ice tá com 509 de maestria. Eu usei bastante. Usei ela, tipo, muito pra upar minha conta. Então, agora eu tô aqui... Nossa Senhora, consegui fazer o impossível. Eu tô querendo ir ali pra poder pegar a missão do Beautiful. Por que que eu pego as missões do Boss? Não é de todos. Mas eu devia pegar de todos. Porque, tipo assim, olha isso aqui. 50 mil, gente. 50 mil de money é money, hein? Então, vamos lá. Que o Beautiful é um dos bosses mais difíceis, na minha opinião. Porque ele tem duas vidas. Então, tipo assim, é bem complicado pra gente poder tá derrotando ele. Mas, assim, complicado não quer dizer impossível. Então, vamos lá. Já toma, lá. Já vou jogar ele longe. Já vou... Tá. Dragão de gelo. Zero absoluto. E aí, eu travo aqui, ó. Tá. Beleza. Nossa, mano. Tá vendo? Ele é perigoso, véi. Sorrateiro, bicho. Não me pega. Nossa, as habilidades da Ice demoram muito pra sair. Tá, beleza. Se eu souber administrar, mano, eu acho que eu consigo ir de boa. Tá. Quando acabar todas as habilidades assim... É só eu ficar... Nossa, ele me acerta. Tá. 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 Tá, beleza. Quando eu tô desse jeito, quando eu tô ativado... A minha habilidade... A minha habilidade... Da minha raça... Eu posso dar umas espadadas nele. Nossa, ele tá me achucando, véi. Deixa eu dar uma corrida aqui. Ok. Deixa eu tirar o hack da observação. Tá. Ok. Cara, a gente tem que ser estratégico, véi. Tá, consegui acertar. Tem que ir ao mais longe possível dele. Se ele ficar chegando perto de mim assim... Ele me derrota. E daqui a pouco... Ele vai recuperar a vida dele, véi. Porque ele vai pro segundo estágio dele. Aí eu quero ver. Então, agora eu vou tentar recuperar o máximo de vida possível. Joga ele pra longe. Nossa, o pior é que, tipo, eu não tenho mais o... O... Olha lá. Ele coisou. Tá, tá no estágio V2 dele. Tá. Agora ele tá mais forte, mano. Mais do que nunca. Agora ele tá no estágio dele máximo. Parece que ele tá... Tá que nem chegar perto pra poder lutar comigo. Tá, vamo ver. Tá, agora já dá pra sair. Nossa, eu fiquei perto dele... Por um tempo, mano. E machuca, véi. Demais, mano. Nossa, eu não... Mano, eu não posso ficar usando esse meu... O meu ultimate, cara. Se eu ficar usando, eu tô lascado. Porque daí ele chega perto. Tipo, jogar o X pra poder afastar ele é uma coisa boa. Porque aí eu jogo ele muito pra longe, cara. Muito. Vamos jogar ele pra longe. Tá. Ok. Não me acertou. Acho que eu consegui dominar a luta, família. Acho que eu consegui administrar aqui de um jeito legal. Ok. Consegui acertar ele maneiro agora. Jogar longe. Tá, eu quero que o meu haki da observação volte. Tá. Aí a gente já coisa aqui. E vai pra longe. Hum, machucou, hein. Vou jogar ele pra longe. Tá, eu preciso saber onde ele tá. Ele tá lá. Trava ele um pouquinho. Meu Deus, mano. Nossa senhora. Mano, o bicho fica vindo atrás da gente igual louco, mano. Ele não cansa, não. Cara, eu não gosto de lutar contra ele. Toma. Tá, não chega perto de mim. Tamo lutando bem, tamo lutando bem. Tô gostando, tô gostando. Poderia tá melhor? Poderia tá melhor. Mas tô gostando. Se ele consegue me acertar, é muito easy, cara. A patinação, definitivamente, não é uma boa saída pra fugir dele. Seria legal se a gente tivesse com o Mink, mano. Aí a história seria diferente. Tá, aqui dá pra eu dar três hit. Uso o Haki da observação. Vaso. Tá. Joga ele pra longe. Eu me sinto seguro um pouco usando a habilidade do Sharkman. Porque eles, basicamente, eles absorvem bastante dano. Então, assim, é legal pra usar isso daí e tentar dar uns hits nele, usar a habilidade. Ai, pegou? Pegou. Boa. Pelo menos pegou. Cara, pro zero absoluto, que, tipo assim, vamos dizer que é a habilidade mais forte. Eu achei pouco damage, velho. Tipo, a lança de gelo dá mais, basicamente, velho. Tô arriscando. Tá, acho que vai dar certo. Vai dar certo. Não tem como eu perder, né? Uh! Falta apenas mais um. Não, família. Parece que tá tudo dando errado. Mais uma vez, eu sim queria acabar gravando com a tela esticada. E, mano, peço desculpas por isso. Da próxima vez não vai acontecer. Agora, pelo menos, poderia vir uma fruta boa. Light. Tá. De ice. Agora, light. Estamos chegando e, felizmente, eu tenho a light V2. Na verdade, eu tenho todas as frutas despertadas, né? Tipo, isso é uma coisa boa. Mano, eu não vou deixar me abalar até ela ter ficado daquele jeito, tá? Eu peço desculpas e, mano, por favor, entendam o meu lado e me perdoem por isso. Não era algo que eu queria que acontecesse. Tipo assim, eu tô, da melhor maneira, tentando gravar o vídeo pra vocês. Mas, cara, acontece. Mano, a gente erra e, infelizmente, aconteceu. Vamos lá. Nossa, a Big Mon tá aqui, velho. Toma. Toma. Nossa Senhora, já tomei um pipocão na cara. Cara, eu acho que, atualmente, a Big Mon, ela acaba sendo mais fácil do que o nosso queridíssimo amigo Beautiful. Por quê? Porque ela, basicamente, mano, ela não tem duas vidas. Nossa. E, cara, a Light dá bem mais dano do que a Ice, hein? Não é farpas, mas... Bem mais. Olha aí. Tô maluco. A Big Mon não pega nó aí, não, velho. Tá. Cara, eu tô achando que XX é de segurar e eu não tô segurando, velho. Vamos lá, que a gente consegue. Cara, confesso que eu tô... Nossa, é isso mesmo. Confesso que eu tô com bem menos medo de derrotar a Big Mon do que de derrotar o Beautiful. Toma. 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 Hihi. Cara, esse ataque é legal, porque ele deixa meio que stunado, né? Ih, rapaz. Por que que eu tô louco? Mano, de derrotar a Big Mon desse jeito, cara? Vem cá, Big Mon. Cara, pior que é engraçado, né, velho? Como não dá dano, velho? Ô, o Sharkman tancar muito, né, parça? Ô, eu vou falar pra vocês. Eu gostei da Light. Tipo, parece que, mano, antes eu não usava ela desse jeito. Tipo, agora... Eita, pega. Ela consegue mandar lá pra fora. Mano, esse X dela é muito forte. As habilidades, tipo assim, parecem ser bem tranquilas de acertar. Mano, dar umas espadadas aqui compensa, hein? Cara, hein? Eu tô louco? Antes a Big Mon tinha, tipo, outra transformação. Calma. Calma. Calma que ela... Ela me machucou. Calma que ela machucou eu. Fiquei com medo. Tá? Minha habilidade ainda não voltou, mas vai dar certo, mano. Tá, beleza. Acho que agora, mano... Acho que agora já tá safe. Nossa. Usei na hora certa, hein, véi. Beleza. Aqui. Já toma. Já toma, Big Mon. Já vem. Já vem, Big Mon. Já chama. Usar mais uma dessa. Nossa, esse X dela é demais. Usar o V aqui pra fazer um negocinho legal. Usar a destruição instantânea. Agora flecha divina. E Tami. Embora, eu vou te derrotar na espadinha. Toma. Vai ser na espadinha. Família. Deu tudo certo, mano. Desafio completo. Tirando esses B.O.s aí, que foi culpa minha. Peço desculpas. Conseguimos. Foram todas de vala. E é isso. Pra mais desafios, se inscreve no canal. Deixa o like. Tamo junto. Tchau.